Matéria seca, se você é produtor rural e não conhece, não sabe fazer e não faz, você vai rasgar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, tem que entender o que é matéria seca, tem que fazer isso aqui quando vai fazer silagem. Olá gente, tudo bem? Hoje, trazer para vocês o teste da matéria seca. O que muitos ficaram com dúvida, como é que faz na fritadeira elétrica. Então nós vamos fazer hoje da silagem de trigo aqui, porque eu estou precisando fazer dentro de um trabalho que a gente está fazendo aqui. E eu vou passar para vocês o passo a passo. Com vocês então, o Ricardo da empresa Silari e vamos ao vídeo. Primeiramente, a gente precisa então de uma ou três amostras, aí depende do grau de certeza que você quer na matéria seca. A maioria faz com uma. Como a gente está fazendo aqui um trabalho mais científico, a gente vai fazer três para ter o resultado mais preciso possível. Vai precisar de uma balança e as amostras aqui podem ser de 100 gramas ou de 1 quilo. Quando você trabalha com 1 quilo, vai ter que dividir por 10 depois para chegar no número. Aqui nós vamos trabalhar com 100 gramas porque o resultado final é o que importa para nós. A fritadeira, você pode pesar ela assim na balança inteira, sem desmontar nada, tira a gaveta, bota o material, faz o trabalho e pesa depois sempre ela inteira. Ou você pode ter, que é difícil de conseguir, não foi fácil para eu conseguir, o recipiente que cabe aqui dentro. Outra forma que você tem de fazer é tirar essa parte aqui. Porém, a maioria da silagem vai ter farelos menores que vão passar aqui nessa parte aqui. Então, o melhor jeito para você fazer, mais prático, vai ser você pesar isso aqui inteiro. Você pesa uma vez vazio, guarda, vai se chamar a tara, então sempre que você pesar de novo na balança, ou você vai ter que acrescentar a tara, que a maioria das balanças não tem essa opção, ou descontar esse valor do peso. Bom, para facilitar para todos vocês, eu vou fazer do jeito que vocês vão conseguir fazer. Então, eu vou eliminar essa possibilidade aqui que eu uso, vou fazer do jeito mais prático que tem para vocês fazerem, para vocês conseguirem ter o resultado também exato. Então, primeiramente, a gente vai pesar essa aqui, a balança tem que estar em zero. Vamos tirar essa aqui para fazer o... Balança zerada, você vai pesar ela vazia, sem nada, inteira. 1,268 kg, 1.268 kg. Aí você precisa anotar essa referência, para você depois ter a referência, para você conseguir fazer o trabalho. Então, agora você vai pegar a amostra, que deve ser de 100 gramas. Eu aconselho fazer com 100 gramas. Aqui eu tenho três amostras, vamos pegar a amostra número 1. E para o vídeo não ficar longo, a gente vai acelerar algumas partezinhas aí, porque cada vez aqui dá três minutos, dez minutos. Então, não vale a pena nós, num vídeo, deixar vocês esperando o processo acontecer de forma natural. Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou conferir se eu tenho aqui... Vamos zerar. E vou precisar de 100 gramas, tá? Considerando 1 grama da embalagem plástica. 105, então a gente tira até chegar em 100. 101, tá? Então, 1 grama do plástico e o resto é aqui o material, tá? Então, agora nós temos 1.368 na balança. Que é exatamente 100 gramas a mais do que tinha a tara. Aqui, você pode botar na temperatura máxima ou próximo da máxima. E o tempo, no primeiro tempo, você vai usar dez minutos. E roda o vídeo, porque dez minutos, ninguém quer ficar parado aí, né? Bom, gente, vamos pesar então. Finalizou dez minutinhos. Observa que já, ó... Já tá uma palha, ó. A vantagem que você tem fazendo esse método aqui, é que você pode pegar esses dez minutos e fazer o que quiser. O micro-ondas você tem que estar cuidando mais, né? Então, é um método que eu uso muito. É muito mais prático, muito mais rápido. Você ocupa o tempo enquanto a fritadeira tá trabalhando. Aqui, você ocupa o tempo pra fazer outra coisa. Não precisa estar aqui do lado. E é bem mais rápido. Não precisa botar uma copinha d'água dentro do micro-ondas. Então, tem bastante vantagem. Vamos pesar. Vamos ver. Zeramos a balança. E vamos pesar. 1.314, tá? Então, nós tínhamos no começo 1,268. Que com os 100 gramas, deu 1.368. Agora, nós estamos em 1.313, 1.314. Daqui pra frente, depois de dez minutos, a gente vai colocar menos tempo. Porque a gente vai comparar os pesos até o peso equalizar. Como é que é o teste de matéria seca? Você vai tirar a água. Tá? Pra quem não entende matéria seca, gente, tem o vídeo no canal. Pra quem quer saber da cidade de trigo que a gente tá fazendo aqui, tem vídeo no canal. Pra você saber que todo esse material já tá lá no canal. Então, vamos lá. Aqui, agora, eu vou usar três minutos. E não mais dez minutos. E daqui três minutos, se der o mesmo peso de agora, tá pronto. Então, como é que termina o teste? Quando o peso não se mexe mais. E aí, a gente vai fazer a conta pra ver como é que ficou o número da matéria seca. Bom, gente. Fechou o tempo. Vamos pesar de novo. Nós temos que pesar até estabilizar. Tem que dar duas pesagens iguais, tá? Balança zerada. 1.312.13. Desceu muito pouquinho. Então, nós vamos usar ao mesmo tempo. Mais três minutos. Se não mudar mais, essa balança aqui, ela é meio louca aqui, tá? Mas deu uma pequena descidinha. Muito pouco. Então, desceu muito pouco. Então, significa que tá quase estável, né? Então, desceu apenas quatro gramas. A gente sempre anota a pesagem que a gente faz, tá? Eu tô anotando aqui, no meu rascunho aqui. 1.310, então, estabilizada e considerada a pesagem. E vamos de novo. Mais três minutinhos. Que quando você tá perto do final, não adianta você gastar mais dez e dez minutos, né? Bom, gente. Terminou de novo o tempo. Vamos pesar. Sempre eu esqueci antes, né? Agora, nessa última eu fiz. Sempre você dá uma chacoalhada, né? Pra equilibrar um pouco melhor aqui, tá? Então, a fritadeira tem esse detalhe. Balança zerada. Vamos ver se desceu e quanto desceu. 1.306. 1.305. Mais 1.306. Então, baixou. Continua baixando. Então, nós ainda temos um declínio do peso. Enquanto isso, a gente vai botando três em três, tá? Quando baixa acima de cinco pontos aqui, aí você pode usar cinco minutos na fritadeira, tá? E vamos de novo com mais três. Bom, vamos pesar de novo. Vamos lá. 1.304. Só caiu um. Vamos manter nos três minutos e vamos ver o que acontece. Bom, acabou de novo o tempo. Aparentemente aqui tá querendo mudar de cor, é sinal que querendo carbonizar, né? Não pode. Então, é sinal que tá terminando. Vamos ver. 1.304 e tá variando pra 1.305. Então, significa que os últimos dois resultados, eles estão estáveis, né? E como a balança aqui tem uma pequena variação, aqui conforme mexe nela, que esse tipo de balança aqui, ó, 1.305. Então, quer dizer que ela parou ali entre 3.305 e 3.304. Então, ela estabilizou. Então, vamos considerar 1.304. Primeiramente, nós vamos fazer a matemática aqui pra gente ter uma noção como é que funciona o cálculo. Se nós temos 1.268, que era a tara, e agora nós temos 1.304 na pesagem final. Então, o cálculo, ele é 1.304, que é o peso que nós temos, menos a tara. A tara, então, é 1.268. Significa que nós chegamos numa matéria seca de 36%. E nós tínhamos 100 gramas no começo. Então, agora nós vamos conferir. E nessa hora de conferir desse jeito que eu vou fazer, tem que ter cuidado pra não perder material. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar agora pra pesar só o material. Então, nós vamos usar esse aqui, que é o original da balança. Nós vamos largar aqui e vamos fazer a tara dela aqui pela tara, tá? Vamos zerar, que é agora ela aqui com a bandejinha, tá em zero. E nós vamos botar todo o material aqui dentro, pra gente pesar e ver se vai dar 36 gramas. Que esse seria o peso que deveria ter de material agora. Agora aqui tem que ter cuidado pra não perder material, tá? Senão vai dar peso diferente. Sempre cuidar pra tirar todo o material dali. Mesmo assim, às vezes pode dar diferença de 1 grama por aí, tá? Pode ficar grudado lá. Então, aqui ó, deu 35 gramas. Mas lembra que lá estava entre 1.304 e 1.305, tá? E sempre fica um pouquinho grudado na fritadeira. Então, nós temos uma porcentagem aqui de 35% a 36% de matéria seca. Porque esse material aqui, ele tá totalmente isento de água. Então, isso é o resultado final que nós temos. Eu não vou fazer as três amostras no vídeo aqui, mas eu tenho que fazer pro trabalho científico, pra o vídeo não ficar longo. Então, se alguém de vocês ficou com dúvida sobre esse procedimento, basta perguntar. Então, o básico do procedimento é colocar o tempo maior de 10 minutos. Depois você vai diminuindo pra 5, 10 minutos, até que parar de cair. Quando estabilizou, você tem duas ou três leituras com exatamente o mesmo peso. E ela talvez queira mudar de cor aqui, que ela vai carbonizar. Não pega fogo aqui, no micro-ondas é perigoso. Por isso que esse aqui é mais seguro. Aí você tem o resultado estabilizado. Aí basta você tirar o valor da tara que você tinha, que no nosso caso era a bandeja. Ou aqui, nesse caso aqui, você começar com a bandejinha zerada. Então, aqui a bandejinha tem um peso ali, 104, 105 gramas. E aí sobrou 35 gramas, que é do produto que está ali. É isso aí. Gente, tem dúvidas sobre matéria seca? A importância da matéria seca e a importância desse teste? Vai no canal. Porque matéria seca, se você é produtor rural e não conhece, não sabe fazer e não faz, ou não tem ideia o que é matéria seca, você vai rasgar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Tem que entender o que é matéria seca, tem que fazer isso aqui quando vai fazer silagem. E a gente está aqui para isso, para ajudar você. Então, vai no canal, que lá no canal tem o que você precisar. Não achou? Pergunta nos comentários, que com prazer eu vou responder você com todo cuidado e carinho. Certo, gente? Até o próximo vídeo.